Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro palco Ela que sente saudade, ela quer dar uma sentada Volta rapariga, vem pra revoada 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 Jogando a bunda pros cria, vai Joga pros quebrado Vai jogando a bunda pros cria, vai Joga pros quebrado Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro palco Tô de glock na cintura, ela vem jogando a bunda Toma, toma, toma... Toma, 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 toma Toma, 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 toma Volta raparigas, em você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada profunda Ela que sente saudade, ela quer dar uma sentada Volta rapariga, vem pra revoada 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 Jogando a bunda pros cria, vai, joga pros quebrado Vai jogando a bunda pros cria, vai, joga pros quebrado Volta raparigas, em você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada profunda Tô de glock na cintura, ela vem jogando a bunda Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma